Olá, meus amores. Olha a Proc novamente com vocês. Vamos falar hoje sobre o modo de viver dos primeiros habitantes do Brasil. Há muito tempo vivia em certo lugar um povo que morava em casas simples feitas com folhas, galhos e palhas. Todo esse material era retirado das florestas. Eles não tinham cama como nós temos hoje. Eles utilizavam esteiras feitas com materiais retirados da natureza também. Eles alimentavam-se de frutos, folhas e do que caçavam e pescavam. De repente, chegaram várias pessoas lá que moravam do outro lado do Oceano Atlântico. Eles moravam em um país chamado Portugal. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles trouxeram um pouco da sua cultura, um pouco dos seus costumes. E com essa mistura, hoje nós conseguimos ver a diferença do modo de viver dos índios de antigamente e o modo atual. Na página 85, onde você abriu, tem uma imagem onde mostra os indígenas espantados, observando, atentos à elevação da cruz em Porto Seguro, Bahia. Essa pintura aí retrata os índios e os portugueses. Eles estão ali, e você consegue observar também como eles se vestiam. Os índios, todos eles estão com roupas. Quem é que está usando roupa aí? Observe aí na imagem, nessa primeira cena, essa maior aí. Agora nós vamos olhar aqui embaixo, tá? Nós vamos olhar para o lugar onde os índios vivem hoje. Olha só quanta coisa mudou. Lá em Porto Seguro, ainda em Porto Seguro, nós vemos que a casa dos índios, ela está diferente. Antigamente, antigamente, as casas dos índios, elas eram feitas com os recursos da natureza, né? Com a palha. Hoje em dia, os índios, eles já vivem em casa comum. Alguns índios. Nós conseguimos ver aqui, nesta outra imagem, deixa eu circular para você, para você ver qual é a imagem que a Pró está falando. Essa imagem aqui, ó. Nesta imagem, que aparece aí na sua tela, tem uma mãe segurando a criança, né? A mamãe, ela está vestida, e você consegue ver que ela é uma índia. Com o passar do tempo, muita coisa mudou. Os costumes portugueses, os costumes, né? De outros povos, passaram a ser também costumes dos índios. Eles passaram a usar roupas também. Olha só na imagem aqui em cima, ó. Quando os portugueses, né? Começaram a chegar em Portugal, em Portugal, os índios ainda estavam, ó, nus. Você consegue ver, ó, nesta outra imagem, nesta última aqui, ó, o índio xamã guarani, lá em Carapó. Você consegue ver que ele também está vestido, mas ele ainda carrega, né, os objetos indígenas. Ele tem aí em sua mão um chocalho, né? E tem também um coca em sua cabeça. A história nos mostrou dois povos com costumes diferentes, vivendo em lugares diferentes. Hoje, muito tempo depois, esses povos indígenas e portugueses, eles se misturaram, ó, e seus costumes e lugares de vivência foram modificados. Assim, vivem os grupos humanos, interagindo uns com os outros. Com o passar do tempo, tudo se modifica, não é verdade? Olha só. Olha o estilo da moradia na foto 1, na primeira foto. Você pode anotar aí, tá bom? Identificar essas mudanças aí, ó, o estilo da moradia. Nesta questão aqui, ó, você pode colocar aí o estilo da moradia, as roupas. Eles mostram também algumas adaptações que ocorreram no decorrer do tempo. Vamos para a atividade da página 86. E a prova vai explicar, tá? Em um outro vídeo, a atividade da página 86. Um beijo grande da prova. Um beijo grande da prova. E aí E aí Vamos lá.